Oi gente, hoje eu vim aqui para comentar os comentários de vocês no vídeo Qualidade de Vida em Londres. Oi gente, hoje eu vim aqui para comentar os comentários de vocês no vídeo Qualidade de Vida em Londres. Gente, eu fiquei abismada com esse vídeo, porque até agora ele teve 1046 visualizações, foi um vídeo que eu coloquei semana passada, mas não estou abismada assim pelas visualizações não, eu estou abismada pela quantidade de comentários que eu tive nesse vídeo, porque muita gente comentou. Olha gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu até escolhi aqui alguns comentários, não escolhi né, eu vi alguns comentários de pessoas falando do que eu tinha falado, porque eu falei que... Bom, quem não viu o vídeo vai lá e veja a qualidade de vida em Londres, porque se eu for comentar o vídeo, esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou comentar os comentários. Bom, a Priscila Santander, ela falou assim, Dani, eu acho que a vida na Europa é muito melhor, mas concordo com você quando você destaca que a vida em família aí não existe muito. Então, para quem é muito apegado à família e se importa extremamente com amizades e coisas afins, não é uma boa experiência. Então, Pri, olha, eu moro aqui há 10 anos, eu nunca tive ninguém da minha família em Londres, ninguém. Tinha duas amigas minhas, né, quando eu vim, vocês já sabem da história, elas estão no Brasil, uma está até voltando agora, e, gente, elas eram minha família aqui. Eu tenho um amigão também, o Silvio, aqui, que é muito querido. Então, assim, realmente é muito difícil, gente, é muito difícil você ficar num lugar e você não ter uma família, você não ter amigos. Agora eu tô com o Max, tudo bem, vai fazer 6 anos que a gente tá junto esse ano, mas a gente tem 5 anos juntos, então a metade da minha vida em Londres aqui eu vivi praticamente sozinha. Foi mais ou menos isso que eu quis falar no vídeo, sabe, gente? Claro, eu não quero comparar a qualidade de vida da Inglaterra com o Brasil, até porque são países completamente diferentes, é difícil a gente ficar comparando, sabe, fazer essa comparação. Já fiz muitos vídeos comparando e tal, mas é muito complicado, o Brasil é um país muito mais novo, né, então o Brasil ainda tem um governo que deixa muito a desejar, problemas na educação, na saúde. Mas o que eu quis dizer mesmo naquele vídeo não foi nada disso, foi interiormente, assim, como eu me sinto, entendeu? Eu tava, claro que pode ter sido, assim, o calor das férias, que eu fiz esse vídeo assim que eu cheguei no Brasil, e claro que no calor das férias, eu tinha acabado de ter umas férias maravilhosas com meus filhos, com minha família, com meus tios, minha tia, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, minha irmã, meu cunhado, minha madrasta, meu ex-marido, que também saiu muito com a gente nas férias, com o Max. Então, assim, claro que aquele calor de família ali tava todo dentro de mim ainda, sabe, como eu sinto. E eu sinto falta disso, gente, talvez por eu ter crescido, assim, só com meu pai. A minha madrasta tinha uma família muito grande, então os parentes dela sempre uniam lá pra casa. Então, assim, eu cresci no meio de muita gente em família. Quando eu ia pra casa da minha mãe, também a família da minha mãe, maravilhosa, muito grande também. Então, era sempre bagunça, almoço, jantares. E isso, gente, eu não tive mais depois que eu vim pra cá, entendeu? Eu tinha minhas amigas, a gente, uma se apoiava na outra. Eu sei que elas também sentiam muita falta disso. Então, assim, é muito complicado. É essa parte aí que eu quero falar, entendeu, gente? Não é que a Inglaterra pra morar é melhor que o Brasil. Isso aí depende, né, gente? Eu acho que o melhor lugar pra morar é onde o seu coração está. Eu já falei pra vocês que eu não vim aqui pra morar. Eu tinha vindo aqui pra melhorar de vida, né? Então, eu não vim muito esperando que ia ser bom ou ruim pra morar, que isso era a última coisa que eu tava pensando. A única coisa que eu pensava mesmo era fazer dinheiro, pagar minhas dívidas no Brasil e dar o melhor pros meus filhos. Então, assim, é mais ou menos isso que eu quero falar pra vocês. Tem outro comentário aqui também. Quer ver? Da Liu Zol. A Liu... Ai, esqueci o nome dela. Ela mora na Itália. Ela é brasileira, tem dois filhos. Um beijo, minha linda. Ah, Eliane. Eliane é o nome dela. Ela botou assim. Oi, Dani. Senti que você tá bem com saudades, hein? Isso é normal. Ainda mais com filhos do outro lado do mundo. Não deve ser fácil. Por mais que a gente se acostume, depois de tantos anos, nossa chegada sempre dói... Nossa, chega dói meu coração. Ela falou. Mas queria saber se você agora com o Max e a casa tem intenção de levar isso pra morar com vocês. Se eles querem. Ou se eles não falam isso. Afinal, seus filhos também já estão grandes. Então, gente. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Hoje, sim, eu tenho uma casa, tenho uma vida mais estabilizada. Mas não, gente. Eles não querem morar aqui. Eles gostam de vir aqui pra passear. Os meus filhos, eles poderiam morar aqui. Eles também têm passaporte europeu. Mas não é... Igual ela falou. Como eles já estão grandes, a Melina vai fazer faculdade agora. O Bruno tem outros planos, entendeu? Então, acho que morar aqui, não. Eles tinham um plano de vir fazer o intercâmbio de um ano aqui. Mas a Melina, se ela passar agora pra medicina, ela não vai vir. Talvez o Bruno venha. Mas... Eu sempre deixei meus filhos livres pra eles fazerem o que eles queriam, morar com quem eles queriam. Eu e o Bruno, graças a Deus, nessa parte, assim, a gente sempre deixou eles muito livres pra isso. E claro, né, gente? Eu saí do Brasil, eles eram pequenos. Eles foram crescendo com o pai. Nada mais... Eu vou querer fazer o quê? Falar, não, não vem morar com mamãe agora, que vocês estão grandes, depois que vocês passaram 10 anos. Não, eu acho que... Eles têm que decidir o que eles querem. Se um dia eles quiserem vir pra cá, eles sabem que... Nossa, as portas estão abertas pra eles, que eles podem ficar na casa da mãe deles, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Eu respeito a decisão deles e... Quem sabe um dia, né? A gente também não sabe. O dia de amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. O Robert Monteiro... Robert, um beijo. Ele botou assim... Dani, te senti triste. Eu não gostei desse vídeo. O jeito que você está falando é com muita saudade dos seus filhos. Óbvio. Estou acostumado com você alegre, brincando. Entendi e entendi o seu comentário. Mas acho que você gravou esse vídeo num momento triste. Mas imagino que deve ser bem difícil ficar longe deles. Robert, realmente eu gravei esse vídeo assim que eu voltei do Brasil. Estava morrendo de saudade já do Brasil. E... Eu não... Como eu falo pra vocês, eu não gosto de ficar passando uma imagem de eu estar triste nos vídeos. Que eu acho que... Poxa, gente. É tão legal eu vir aqui fazer um vídeo pra poder ajudar vocês. Colocar vocês pra cima. Mas sempre tem um ou vídeozinho ou outro, né? Que a gente, às vezes, tá naquele momento mais frágil. E talvez a gente esteja querendo companhia e me acompanhar vocês. Então, de repente, eu fiz esse vídeo querendo mesmo que vocês, né? Me fizessem companhia, dando a opinião de vocês. Mas eu quero agradecer bastante. O Márcio Marques... Márcio, um beijo. Márcio tá sempre me acompanhando também. Ele falou assim, Dani, você sabe que eu te adoro, mas dessa vez eu vou ter que discordar com você. Acho que o fato de você ter vindo de férias influenciou pouco a sua sensação. No que se refere à questão cultural, eu concordo que o brasileiro é mais aberto, espontâneo e ligado à família. Mas no que se refere à vida no Brasil, eu discordo um pouco, pois conviver com violência, corrupção, gritante e sobreviver com salário e os preços que estão no Brasil não é fácil. Márcio, concordo também com você, tá? Eu sei que não é fácil. Como você mesmo disse, talvez eu fiz esse vídeo naquele calor das férias. Claro, gente, quando a gente tá de férias, tudo é muito mais diferente, né? Você tá lá, tá se divertindo, tá todo mundo com saudade de você, todo mundo querendo estar perto, todo mundo querendo te ver. Então, com certeza, o calor das férias influenciou muito no meu vídeo. Agora, a questão de qualidade de vida, de segurança, dinheiro, essas coisas, realmente não tem nem como comparar a Inglaterra com o Brasil, né, gente? Tanto que eu tiro o sustento da minha família daqui pra mandar pra lá, né? Senão eu não estaria aqui até hoje. Tinha um... A Mariana Dutra, ela também colocou, Dani, olha, sinceramente, você vê por esse lado porque você estava de férias. No caso, você estava passeando com seus filhos porque eles também estavam de férias na escola. Agora, imagina a Melina na faculdade estudando e tudo não daria tempo. Morei nos Estados Unidos e em Portugal e voltei pro Brasil tem dois anos. Quando você está aqui trabalhando, estudando, não existe qualidade de vida. Gente, realmente, eu sei, eu também morei aí, né? Vocês esquecem? Eu também morei no Brasil. Eu já... Não morei nos Estados Unidos, mas eu fiquei seis meses nos Estados Unidos. Eu já tinha vindo pra Londres em 95, já falei em alguns vídeos, fiquei um ano aqui. Com certeza, né, gente? Com certeza, quando você está num dia a dia ali, vai ser diferente, eu sei. O que eu queria dizer mesmo é sobre essa questão mesmo, acho que de família, sabe? De não ter aquela qualidade de tempo que a gente tem com a família. De estar com os filhos, com o irmão, quem tem pai, com pai e mãe. Realmente, eu acho que é bem complicado essa questão. Gente, é uma questão assim, você está aqui, você quer estar lá. Você está lá, você quer estar aqui. Eu vou resumir pra vocês. É mais ou menos isso. Se vocês, depois que chegarem aqui, o pessoal que está chegando, vocês me falam se não é assim mesmo. Aí a Daniela Lima botou, Dani, eu entendo você. Se a gente for pensar pelo lado da família, com certeza a qualidade é 200%. Mas o outro lado, a Europa é bem melhor. Ela fala, porque ela está morando há cinco anos, depois de cinco anos morando no México, ela ficou dois anos no Brasil e foi os piores anos da vida dela. então, é realmente a qualidade de vida com família, você estar com sua família. Eu já falei em outros vídeos, se eu pudesse, a minha família estaria aqui todinha comigo. A Nath botou, sinceramente, me cativa e é por isso que nos entendemos. Concordo com você, Dani. Não morei aí muito tempo, mas pelo que fiquei, vi a correria que é a sua vida. A Nath é uma fofa. Nath, beijo. Nath é de Fortaleza. Ela esteve aqui em Londres, ficou um mês estudando e ela falou que me entende, entendeu o que eu quis dizer. Bom, gente, é mais ou menos esse tipo de comentários que eu tive, entendeu? Aí a EMI da Alemanha, ela botou assim, Dani, a gente se decepciona muito com sonhos faltos de morar no exterior. Eu moro na Alemanha e sinto a mesma coisa que você sente. Você pode ser milionária aqui na Europa e nada vai se comparar à alegria da vida que é no Brasil. Todo mundo junto, no calor humano, carinho e assim é que a vida tem que ser. O que mata aqui é a solidão. Aí ela botou mais um monte de coisa aqui. Então, gente, você está vendo, a EMI mora na Alemanha e ela meio que entendeu o que eu quis dizer. Realmente, a gente não tem aqui aquele... Vocês estão entendendo, gente, do que eu quero dizer? O que eu falo é assim, a questão de família, a questão de carinho, você está doente. Gente, eu fiquei no hospital quase duas semanas e além do Silvio, que ela me vê, a Jerusa, como eu já falei para vocês, o Max ia, mas tudo muito corrido porque todo mundo com uma vida corrida, ainda mais eu no hospital, o Max cheio de coisa para fazer e não podia ficar comigo o tempo todo. Então, assim, você sente, nossa, estou sozinha, estou só eu, entendeu? Então, é mais ou menos isso, sabe, gente? Você, às vezes, você está num momento que você queria, ah, eu queria um colo, não tem? Ah, eu queria, ah, eu queria alguém aqui do meu lado, meu irmão, minha irmã, sei lá, para falar besteira, para rir, para falar bobagem, para falar no meu idioma, sabe? Então, essas coisas, assim, que às vezes faz falta. Mas, com certeza, a gente não pode comparar, né, um país com o outro. Mas, o que eu quero dizer para vocês, eu agradeço a todo mundo que comentou lá, que foram muitos comentários, quem quiser, pode ir lá no vídeo, ler os comentários e tal. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte, nesse vídeo, eu quis dizer mesmo que foi questão familiar, tá? Foi questão afetiva, questão de solidão, questão de estar sozinha, essas coisas. Se a gente for para um mal, para um outro lado de questão financeira, questão de qualidade de vida, questão de emprego, questão disso, com certeza, se eu estou aqui, né, gente, é porque eu vim aqui lutar para uma vida melhor para os meus filhos que ficaram no Brasil. Então, eu consegui isso aqui. Mas, o que eu quis dizer para vocês, também, já tem 10 anos que eu estou aqui, vocês têm que pensar nisso. E agora que eu estou sentindo isso, então, eu fiquei 10 anos muito focada, muito focada em trabalhar, em fazer dinheiro. Talvez eu não tinha tempo para ficar pensando nessas coisas. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é isso, gente. São 10 anos já. Então, assim, o máximo que eu fui no Brasil, todo ano eu fui no Brasil, mas o máximo que eu consigo ficar no Brasil é um mês, um mês e meio. Até porque eu trabalhava aqui, eu tinha férias, eu não tinha como ficar seis meses de férias no Brasil. E aí? As contas, as contas dos meus filhos, as contas daqui. Porque, por mais que a gente trabalhe, gente, eu também não consegui juntar rios de dinheiro aqui, não. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, consegui fazer as coisas que eu queria, mas eu tinha planos para aquele dinheiro. Eu não podia ficar três meses no Brasil parada, vivendo de um dinheiro que eu poderia estar investindo, sei lá, numa casa, numa mobília nova para a casa dos meus filhos. Agora, em janeiro, eu fui, graças a Deus. Eu consegui comprar uma televisão, sabe? Essas coisas, assim, vocês pensam, ah, é supérfluo e tal. Mas, eu falei assim, poxa, eu estou com uma casa tão bacana em Londres, eu quero que meus filhos estejam num lugar bom. Então, eles moram num apartamento muito bom, eles moram num condomínio fechado, com piscina, com academia de ginástica, com tudo que eu posso proporcionar a eles, porque já que eu vivo bem aqui, eu também quero que eles vivam bem lá, tá? Então, agora eu fui, comprei sofá, comprei cama nova para Melina, cama nova para Bruninho, com colchão, aquelas camas, né, que é... Ai, nem sei o nome aí no Brasil, mas aquelas camas box, né? Então, dei uma reformada. Eu não gosto nem de ficar falando essas coisas, sabe, gente? Mas estou falando assim, para vocês verem que eu estou aqui, mas eu também cuido da vida deles lá. Então, comprei cama para eles, comprei aquele sofá para sala, retrato, né, que deita e bota os pés para cima e tal. Comprei uma televisão enorme para Bruninho, que eu levei o Playstation 4. Então, eu comprei uma televisão aqui de 50 polegadas, eu quis comprar uma para eles lá. Então, tudo que eu faço para mim aqui, eu não deixo de fazer para eles lá. Não é que eu tenha... Ai, Dani tem uma vida boa lá e lá. É ruim, hein, gente? Primeiro meus filhos, depois eu. Então, é isso que eu queria falar para vocês, gente. Eu acho que eu fiz esse vídeo mesmo no calor, daquela... da chegada, né, aquela coisa. Ai, estava lá no Brasil, estava com todo mundo, agora estou aqui sozinha. Hoje, por exemplo, domingo, o Max está na loja, eu estou sozinha em casa. Então, você se sente mesmo sozinha, tem horas. mas eu não vou reclamar não que foi essa oportunidade que Deus deu na minha vida. Foi assim que eu consegui dar aos meus filhos tudo que eu dei até hoje. Foi com o calor do meu suor daqui, entendeu? Lutando dia após dia. E... É isso que eu queria falar para vocês. Desculpa, talvez alguém não entendeu direito o que eu quis falar. Ai, o Brasil é bem melhor para morar. gente, todo lugar que a gente for morar vai ter as suas vantagens, suas desvantagens, entendeu? Então, se você já vem com família para cá, tudo, talvez seja mais fácil, né? Agora, se você vem sozinha, como eu, na cara, na coragem, sem falar inglês, sem dinheiro, ainda com um monte de conta para pagar, tipo, eu não estava aqui para brincadeira, eu cheguei aqui para vencer, entendeu? Então, é isso que eu falo. Graças a Deus, a Inglaterra me deu oportunidade para isso. Mas a questão ainda de sentimento, a questão que eu quero dizer para vocês, a questão emocional, com certeza, eu estar no Brasil, me fez muito bem estar com eles lá. E vamos deixar aí na mão de Deus, né, gente? Não sei se um dia meus filhos vão estar aqui, se um dia eu vou estar lá, não sei como é que vai ser, porque eu não faço mais planos para a minha vida, eu já falei com vocês, eu vivo um dia de cada vez, mas você que está vindo agora, vem com garra, vem com força, vem com fé, e se puder, traga a sua família assim o mais rápido possível, sabe? Às vezes eu sei que é difícil vir com a família toda, porque não é fácil, gente, chegar aqui, você tem que alugar a casa, isso e aquilo, já pensou, você está com mulher, criança e tal, é muito complicado, gente, é muito complicado, tá? Eu acho assim, quem está vindo, vem com o marido, arruma um emprego, arruma uma casa, faz aí o seu olá, para você trazer todo mundo, porque eu sei que é difícil, não é fácil, vejo gente até comentando, nossa, eu vim com meu marido, veio eu, minha mulher, meu filho de três anos, aí não consegue casa, aí não consegue emprego, e demora para isso, então assim, eu sei que é muito complicado, às vezes você vir com todo mundo junto, mas se você tem uma família aí te esperando no Brasil, uma mulher, um filho, no meu caso eu estava separada, né? Então, tente aí, né, trazer eles para junto de vocês, porque quem sabe você não vai ter esse sentimento aí, que eu fiquei tendo. Um beijo meus amores, olha, joinha no vídeo se vocês gostaram, super beijo, fiquem com Deus, e até nosso próximo vídeo, e prometo gente, eu não estou triste, talvez vocês acharem eu tristinha, mas eu acho que foi aquilo mesmo, tinha acabado de voltar do Brasil, esse vídeo eu filmei, acho que foi logo que eu voltei do Brasil, é porque tinha muitos vídeos na frente, para soltar para vocês, e nitidamente dava para ver que eu não estava bem, mas eu já estou melhor, prometo para vocês, obrigada a todo mundo que comentou, eu espero que vocês continuem aí, me seguindo, comentando nos meus vídeos, e isso é muito importante para mim, a companhia de vocês, beijo, e até mais.